Senhoras e senhores, chegamos às quartas de final da série exclusiva do Bombapete, que se chama Desafio Internacional. E a gente adaptou para rumo à Copa do Mundo, no caso a de 2026, já que a gente passou pelas eliminatórias e não foi fácil não. Ficamos em segundo, mas aqui estamos depois de passar pela fase de grupos e eliminar o Japão com uma goleada nas oitavas por 5x1. Vamos encarar a surpreendente seleção ucraniana, essa mesmo que eliminou e goleou o Uruguai nas oitavas. Também temos jogaços aí, hein? Olha só a França e Estados Unidos. A França tirou a Bélgica na prorrogação e os americanos eliminaram a Nigéria por 2x1. Do outro lado do chaveamento, temos o Paraguai, que foi eliminado pela Hungria. A Hungria vai pegar a Argentina, que venceu a Grécia por 4x2. A Alemanha despachou a Irlanda no 2x0 e vai encarar Senegal, que eliminou a Escócia na prorrogação. Nesse climão todo, a artilharia, o Malvadeza, está disputando com o Gabigol, que é reserva. Mas quando ele entra, aí, mano, faz assim, velho, ele mete gol. Ah, e assim como sempre, a gente vai jogar no nível 6 estrelas, o nível mais apelão da história dos games de futebol. E, é claro, com 10 minutos, porque essa partida é dedicada. Sei que muita gente está pedindo para dar uma chance para o Gab, o Vitor Roque não está metendo gol. E eu vou, velho. Dessa vez, eu vou atender vocês. Gabigol de titular, apesar da seta para cima do Vitor Roque, ele pode ser uma boa opção aí para o segundo tempo. Olhando os laterais, o Emerson Royal, velho, é, está bem cansado. O setinho ali está normal, mas vamos colocar o reserva, que pode ser o Guilherme Arana. É, eu fui burro, né? Eu convoquei dois laterais esquerdos e é, bem idiota. Mas vamos lá, Guilherme Arana. E o Renan Lloyd, a gente vai começar com o Ayrton Lucas. O Renan também está cansado. De olho no Yaren Tchuk, o centro-avante ucraniano. Quis o destino que eles botassem o Morumbi para ser o palco dessas quartas de final. Se você está amando a série e está curtindo ela de verdade, já fortalece o trampo, o Pécio 2 é raridade e ele é eterno. Deixa o like para ele seguir firme e forte. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram e nos meus outros dois canais, o Geração Gamer 2 de Futebol Mobile e o nosso novo canal, Geração Gamer 3. Um canal dedicado à FIFA e EI Futebol Clube. Vamos lá, hein? Bota a fé nesse jogão, autores do árbitro. Ucrânia e Brasil, a gente é mais do que favorito. Mas os ucranianos desceram sarrapo no Uruguai, né? Então não são bobos. Aí já tem jogada. Ayrton Lucas tenta. Hum, o cara já pintou todo mundo ali. Vai fazendo filhinha. Até o João Gomes resolver tomar essa bola e sair jogando para o Braza. Tem marcação pressionada, hein? Os ucranianos estão saindo junto, pressionando a nossa saída de bola. Aqui o Vini. Dá uma sambada. Ayrton Lucas já deu opção. A jogada é boa, segue firme pela esquerda. Meymar Júnior. Vamos puxar, costura ela com o Gabi. Do Gabi para o Rodrigo, recebeu de novo. Gabigol, bola muito à frente. Aí a Ucrânia vai trocando passes, vai tentando alguma coisa. A bola está ali no meio campo. Malvadeza voltando para tentar o desarme. A Ucrânia segue. Eles jogam bem. E dão a primeira finalização aí com o Karavayev. Tem a Ucrânia cobrando falta ali, tentando o passe. O Brasil recupera. Olha o Vini disparando. O Gabigol já viu. Botou para correr. Levamos lá, Vini. Espera chegando na área. Tem o Gabi. Tem. Ah, não. Não é esse passe não, né, velho? Aí a Ucrânia chega. Olha a bola na enfiada ali. Alisson defende. No rebote. O chute sem ângulo. Morre em tiro de meta. Mas a Ucrânia não é nem um pouquinho boba. O cara que criou esse bombapete, velho, por conta da guerra, provavelmente ele deve ter botado a Ucrânia muito forte para fazer uma homenagem. E a gente que está sofrendo agora. Vamos lá, malvadeza. Vem para dentro. Aí o Vini. Tentou limpar a Ucrânia. Pega de novo. Bola recuada. Gabigol estava em cima, hein? Olha o Ney. Neyzinho ganhou, hein? Neyzinho ganhou. Vem para o chute. Explode na marcação. Militão dá sequência. Está com a posse de bola. Tocou para o Arana. Dele para o Casemiro. O cara que estava com a amante aí há cinco anos. Gabigol. Tentou. Falta nele. E dessa falta a gente já bate ela curtinha para o Vini para achar espaço. João Gomes botou na frente. Preparou. Bateu. É escanteio. Aí o Ney. Vem para a bola. Ela vem curta para o Vini. Dele para o João Gomes. Devolveu ela para o Gabi. Vai Gabi. Achou espaço. Bateu. Defendeu em dois tempos. E a Ucrânia vem de novo. Outra enfiada de bola. Dominou. Alisson. Saiu bem demais. E aí tem a Ucrânia para levantar essa bola na bagunça. Passou do Ayrton Lucas. Bremer tirou. Mas ficou com o gol aberto. Bateu duas, três vezes. O Alisson pegou na última. E Arendtchuk. Eu falei que é o principal jogador. Alisson. Espetacular. Salvo o Brasil. Como está a pelona essa Ucrânia no Bombapete. Aí já tem o Gabi. Já vai. Vamos lá, Gabi. Carrega essa. Tem marcação ali em cima. O Gabi segura. E cava. Falta na malandragem. Finalzinho do primeiro tempo. O Juizão já pede tranquilidade aí para o ucraniano. Aqui o Ney. Para levantar nada. Mandamos no chão mesmo. Bola no João Gomes. Ah, mais uns dois, três replays. Essa vai na rede. Nesse momento o Juizão apita o final do primeiro tempo. Jogo dificílimo. E para ser sincero, as duas grandes chances do jogo foram da Ucrânia. Principalmente a última numa martelada lá que o Alisson foi salvando. Olha só, seis chutes contra quatro. Já está nítido que o Rodrigo estava bem cansado no início. Mas quem está despencando é o Ayrton Lucas. Então por esse motivo, velho, vamos voltar aí com o lateral. Vou colocar o Emerson Royal. E é claro, eu boto o Arana agora na esquerda normal. E o Royal na direita, que é a posição dele. Segundo tempo então, vora Brasil. Time mais descansado para tentar uma pressãozinha. A Ucrânia está apelona demais, velho. Vem bola, Arana, tira João Gomes para o Ney. Devolve. Aí no Vini. Agora, deu o corte duas vezes. Tem falta e o cartãozinho seria bom, né, Juizão? Ele não gosta de dar cartão. Aí o Rodrigo, chegou de frente. Tenta o passe. Ah, olha o Emerson. Dominando, olhando, já tocando para o Rodrigo. Vai encarar, afintou. Olhou, bateu. Espalma o goleiro ucraniano. Pegue o Brasil na pressão. Olha o Joãozinho. João Gomes dele para o Gabi. Escapou do primeiro, mas teve falta. E o Juizão para o jogo. Pé de calma de novo. Daí tem Neymar Júnior na batida. Preparou na junção das traves. Ah, mano. O que eu vou dizer? Não tem como falar que foi uma batida ruim. Ela foi na junção das traves. Melhor que isso. Só, é claro, indo na rede. A gente teve uma chance douradinha agora. Mas não conseguimos fazer o gol. E vem mais braça. Aí o Ney, dominando. Acha espaço ali para o Rodrigueira. Quem acompanha sabe que a gente precisa descer um pouquinho mais. Bola no João Gomes. Desapareceu o João Gomes. Ele quase fez no primeiro tempo. Aí brilha a estrela do ex-Flamengo. João Gomes. João Gomes. Recebeu do Casemiro os dois volantes. Olha aí. Pega como o goleirão. A gente sai na frente depois de sofrer contra os caras. E vamos lá. Fazendo duas alterações. Gabigol sai. Entra Vitor Roque. Vini cansado para a entrada do Martinelli. Doze minutos do segundo tempo. Aí a gente tira dois principais jogadores. Pelo menos do ataque. Dois artilheiros aí da Copa. E olha a Ucrânia. A batida. Sobra no Arana. Volta para o Neymar. Ele consegue espaço. Vitor Roque não. Que isso. Para voltar na tabela ali. Quase que a gente entrega a paçoca. Mas agora tem o contra-ataque. Que a Ucrânia está toda na frente. Tem muito espaço para o Martinelli. Ele desce. Ele vem voando. O goleiro saiu. Ele rola para trás. Ela não chega no Vitor Roque. E a Ucrânia. A pelona do Bombapete dispara. Vai chegando com o Neymar marcando. Olha o gol, velho. Olha o gol da Ucrânia. A bola bateu na trave e nas mãos do Alisson. E foi lá para a rede. É muito azar. Daí o Neymar é danadinho. Ele é sapequinha. Mandou. Foi gol. Foi gol. Foi gol, cara. Olha só a batida do Neymar. O goleiro tocou. Ela foi na rede. E não tem replay, cara. Eu acho que a gente foi roubado, hein. Para mim essa bola foi na rede. Estranho, velho. Batida do Neymar. A Ucrânia tira. A gente teve uma excelente bola com o Neymar de novo em bolas paradas. Ele está demais hoje. O Brasil tem cobrança rápida. Já tocaram para o Ney. Um lance polêmico demais. Na Copa do Mundo não teve o VAR, né. Não teve para checar o replay do lance. Aí o Ney dominando. Chamando o Vitor Roque. Ele aparece. Esperou o Gabriel Martinelli. Mas o passe foi horroroso. Rodrigo busca. Casemiro. Neymar. No alto é tua Ney. Com João Gomes dominando. Achando espaço para o Neyzinho. Vamos que vamos. Limpa essa. Olha para o gol. Capricha Neymar. Bate na defesa. E ela volta, hein. Tem falta para a Ucrânia. Tem bola na área. Tem o Alisson defendendo. Saindo com os pés. De novo no susto. Rodrigo para o Casemiro. Já fez o cortar luz. Mas não tinha ninguém. Bola volta. Emerson. Disputa ali. Não pega nenhuma. Está com a Ucrânia de novo. Olha o Emerson em cima. Cruzamento. Preparou, bateu e tirou tinta. E Armolenco também é muito bom. Ele entrou agora. Tira no carrinho o Brasa. Tem bola para o Martinelli. Já pintou bonito. Tocou no Vitor Roque. Dele adiantando para o Rodrigo. Que bola. Escapou do penalti. Botou lá dentro. Rodrigo. Rodrigo. E eu diminui a voz que eu mordi minha bochecha na hora de gritar ali, mano. Rodrigo 2x1. Ele ganhou. Ele seguiu. Ele não caiu para provocar um pênalti que talvez o juiz não daria. Ele segue no lance e bota lá dentro. Aos 39 do segundo tempo. E a Ucrânia só resta ir para o ataque total. Já tem batida ali. Eles descolam o escanteio nesse chute em cima do Emerson. Camisa 11 ali. O Malinovski bate e bota na área. Arana tira. Vem lá Vitor Roque. Faz o pivô. Tentou. Não ganhou. Mas é tiro de meta. Bremer marcado. Toca rápido. Cuxinha no Arana. Já adiantou para o Martinelli. Tentando o giro. Juizão prometeu mais dois de acréscimo. E a gente já está chegando neles. Bola errada para o Neymar. Devolve a bola e vai dar mais um ataque para a Ucrânia. Aí não pode, né pai? Recua essa para o Alisson. Está tranquilo demais. Alisson sai no militão. Dele para o Emerson. Já. Porque não bateu lá na frente no ponta. Mas o Casemiro pega. Rodrigo. Fim de papo. Eliminamos a Ucrânia. Para muitos que acharam que seria um jogo fácil. Não foi nem um pouquinho. E o craque do jogo foi o João Gomes. E como eu disse, está nítido, né, velho? Que o dono do Bombapete, o criador desse Bomba, deu uma moral para a Ucrânia devido à guerra, né? E, cara, eles merecem demais. Eles são guerreiros. Agora eu só te digo, olha o chaveamento. Só tem Brasil, só tem França nas semifinais. Os François venceram os Estados Unidos por 3x2. Jogo dificílimo. E olha a danadinha sapequinha da Argentina querendo tetra. Eliminaram a Ucrânia, a Hungria, aliás, por 1x0. E do outro chaveamento, a Alemanha tirou Senegal. Olha o que tem, mano. Todo mundo já ganhou Copa do Mundo. Brasil vs França. E a Alemanha vs Argentina. O que será do próximo episódio? Fica no aguardo, fica no esquema. Tamo juntoço. E até lá.